Tô na mó neurose, louco pra empurrar em uma, vou chamar a Bete, ou talvez a Raimunda E aí Licka, encosta parceiro, tem umas meninas pra nós passar aqui, responsa Mas aí Willi, como que vai ser? Vou tacar na Bete, e você taca na Raimunda Vou tacar na Bete, e você taca, 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 taca na Raimunda Vou tacar na Bete, e você taca na Raimunda Eu taco na Raimunda, e você taca na Bete Eu taco na Raimunda, e você taca na Bete Caralho, aí, na moral Dá Bete, cuzão, só quero um boquete Eu taco na Bete, e você taca na Raimunda Eu taco na Bete, e você taca na Raimunda Ó, caralho, wequinho Só pra essa porra, viado Ó, ah, ah, caralho Tô na mó neurose, louco pra empurrar em uma Vou chamar a Bete, ou talvez a Raimunda E aí Licka, encosta parceiro Tem umas meninas pra nós passar aqui, responsa Mas aí Willi, como que vai ser? Vou tacar na Bete, e você taca na Raimunda Vou tacar na Bete, e você taca na Raimunda Vou tacar na Bete, e você taca na Raimunda Eu taco na Raimunda, e você taca na Bete Eu taco na Raimunda, e você taca na Bete Ai, caralho Aí, na moral Dá Bete, cuzão, só quero um boquete Eu taco na bete e você taca na Raimunda Eu taco na bete e você taca na Raimunda Ó, caralho, wequinho Só de sapor, viado Ó, ah, ah Caralho Caralho